Uma mulher fica ferida depois de uma briga de bar. Ô Thaís Santana, como assim? Briga de bar com mulher ferida? Não é comum a gente ver esse tipo de situação. Não é comum mesmo. Aí o que aconteceu? Essa mulher teria brigado com um homem de apelido baiano ali dentro do bar. Quando ela saiu, continuou com a discussão. Além disso, ela teria danificado o carro do sujeito. E aí foi nesse momento em que ela levou uma pedrada. Assim que esse homem feriu a mulher de 52 anos, acabou empreendendo fuga. Tata o carro e deu no pé. Ela foi atingida na cabeça por essa pedra, precisou ser atendida, foi socorrida e encaminhada ao hospital. Essa mulher tem 52 anos de idade agora, torcer para que ela se recupere. Mas que não é comum, não é. Dentro do bar uma briga, geralmente se ouve falar aí em dois homens que estavam dentro do bar jogando sinuca e acabaram brigando ou beberam juntos e depois acabam discutindo por causa da conta e da briga. Mas essa é de fato inédita, Riva.